Música Saudações tricolores galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu novamente falando daqui do centro de treinamento do Fluminense na Barra da Tijuca onde na manhã desta terça-feira infelizmente tivemos uma confirmação de uma notícia triste Matheus Ferraz está fora da temporada 2019 e sofreu uma lesão no joelho direito, rompeu os ligamentos essa lesão na realidade no início começou não preocupando tanto o departamento médico depois fizeram um exame de imagem, na sequência um exame um pouco mais detalhado, apurado e aí foi constatado o rompimento do ligamento cruzado do joelho do jogador portanto ele vai ser submetido a uma cirurgia e deve ficar de fora do restante da temporada aqui do Fluminense realmente uma notícia triste que até preocupa um pouco, uma vez que vários zagueiros do Fluminense esse ano o Digão fraturou a fíbula, já havia sentindo a coxa, está se recuperando, volta depois da Copa América depois o Léo Santos também teve um problema no joelho agora Matheus Ferraz com essa notícia realmente bastante triste mas Ferraz, a gente que teve a oportunidade de falar com ele em uma entrevista muito bacana que a gente vai colocar aqui para você relembrar a gente só tem que desejar uma excelente recuperação que você volte cada vez mais forte e retome aí a sua carreira aqui no Fluminense você que está fazendo uma temporada muito legal, fazendo muitos gols e ganhou, até conquistou o apelido de Maldini Tricolor aqui no Reino do Laranjal então Ferraz, boa recuperação, vai dar tudo certo a gente está esperando por você, seja na temporada do ano que vem, no início seja no final dessa temporada, tá bom? Seguindo aqui com as notícias, quem falou com a imprensa hoje foi o volante Caio Henrique volante lateral, aliás não sei nem se dá para chamar o Caio Henrique de volante ainda ele que vem atuando muito bem pela Alacanhota falou inclusive sobre a sua atuação na área esquerda a gente teve a oportunidade de perguntar para ele como é que é jogar com dois moleques ali na frente com o João Pedro e com o Marcos Paulo a velocidade que esse ataque está conseguindo imprimir e também sobre o esquema tático de Diniz a gente perguntou para ele, antigamente o Diniz, a gente observou que o Diniz rodava muito a bola ali pela zaga e não tinha tantos passos agudos perguntamos para ele se é uma evolução natural, essa troca de bola um pouco mais aguda essa inversão de jogadas e ele comentou com a gente, claro que você vai ver todas as respostas do Caio Henrique aqui no nosso canal também agora as outras principais notícias estão do lado de fora do gramado falaram muito sobre uma declaração que o Celso Barros havia dado no dia da eleição que o trabalho de Fernando Diniz estaria em cheque que ele estaria insatisfeito com os resultados enfim, Mário Bettencourt ontem na posse já correu para desmentir isso, confirmando que o treinador do Fluminense é o Fernando Diniz e que ele tem toda a confiança da nova diretoria inclusive todo o suporte ele quer entender onde a diretoria pode ajudar o Diniz a desenvolver melhor ainda esse trabalho Celso Barros também já correu para desmentir qualquer coisa de que possa desestabilizar o treinador aqui no reino do Laranjal também na manhã dessa terça-feira falando que ele tem a confiança e que o treinador é o Fernando Diniz eles estiveram ontem aqui no CT conversando com jogadores Mário inclusive já falou com a imprensa a respeito do teor dessa conversa e aproveitou também no papo que ele teve com a gente ontem lá na posse, lá nas Laranjeiras para falar que reforços estão em pauta sim existem conversas preliminares, mas por enquanto não há nada de concreto essa semana, por exemplo, não vai ter novidade sobre nenhum jogador ele também falou sobre o patrocínio máster que também está sendo conversado mas que segunda-feira que vem eles vão começar a tratar mais disso que hoje eles começariam a lidar com os problemas mais emergenciais do Fluminense de forma administrativa portanto Cavalieri, muito se falou do Cavalieri que estaria voltando para o Fluminense não existe conversa em andamento muito difícil do Cavalieri retornar nesse momento aqui para o Fluminense também em relação ao lateral direito Mariano a gente conversou aqui também, apuramos também essa informação não há qualquer indício de que Mariano esteja retornando aqui para o Fluminense para a temporada bom, essas foram as informações daqui direto do CT, espero que vocês tenham curtido quer um salve? deixe aqui no seu comentário que no próximo Fluente em Flu a gente vai trazer com todo carinho o próximo Fluente em Flu que vai ser feito dos nossos estúdios porque o Fluminense depois desse treinamento de hoje vai treinar amanhã já em Chapecó, no CT da própria Chapecoense tem o jogo quinta-feira depois a galera recebe 10 dias de descanso só depois retomar as atividades aqui no CT portanto, a gente só vai voltar a gravar aqui no CT daqui a 10 dias, 11 dias, enfim então o próximo Fluminense em Flu vai ser dos nossos estúdios mas a gente vai trazer o salve para vocês com todo carinho Saudações, tricolores.com aqui a notícia é tricolor e a gente vem sempre buscar mas a gente vai ter o salve 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 Obrigado.